Brasileiro conquista a green card criando galinhas caipiras no quintal de casa. ONGs pró-imigrantes divulgam o ranking de profissões que mais oferecem o documento de residência permanente. Aeroporto de Boston vira abrigo de imigrantes sem status em nova fase de crise em Massachusetts. Presidente Biden anuncia que vai remover dívidas médicas dos relatórios de crédito, beneficiando milhões de pessoas. E tem os detalhes de uma pesquisa feita por uma cientista brasileira aqui nos Estados Unidos que mapeia os maiores problemas de saúde que afetam homens e mulheres. Tudo isso leva a crer que saúde não se trata apenas do corpo biológico em que uma pessoa nasce, mas também da experiência de gênero e do ambiente em que se vive. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um imigrante brasileiro conseguiu um feito inédito. Ele conquistou o sonho americano do green card com um negócio inusitado. Gente, sabe qual? A criação de galinhas caipiras no quintal da casa dele. A Carla Marinho conta essa história pra gente. O canto do galo anuncia o novo dia de uma rotina pesada na fazenda do Wagner. Mas por aqui o trabalho duro é feito com muita alegria. Vocês ainda estão chamando a minha galinha de caipira? Só pra vocês saberem, ela nasceu nos Estados Unidos, mora a 10 minutos da Disney e é vizinha do Silvio Santos. A Granja do Brasileiro fica pertinho dos parques da Disney na cidade de Kissimmee, na Flórida. Uma inspiração que ajudou na escolha do nome Princess Flock. A ideia de começar a criação de galinhas felizes, livres de gaiolas, começou em 2020, durante a pandemia. Assim que a gente se mudou pra uma casa que tinha um quintal gigante. E lá no fundo da propriedade, no meio do matagal, tinha um galinheiro que estava abandonado há mais de 10 anos. Nós reformamos esse galinheiro e começamos a Princess Flock com apenas 12 galinhas. E o rebanho de princesas cresceu. E os ovos das galinhas felizes caíram no gosto dos vizinhos e entusiastas da alimentação saudável. Mas como a vida de pequeno produtor não é fácil nem aqui nos Estados Unidos, o Wagner, que já tinha mais de 20 anos de experiência na indústria de alimentos no Brasil, precisou inovar para conquistar espaço em um mercado dominado por gigantes. Eu me tornei o primeiro produtor agrícola da região a vender pela internet os seus produtos e a fazer entrega, abrir novas rotas de delivery. Fizemos parceria com entidades do terceiro setor que promovem o consumo consciente, fornecendo produtos diretamente do produtor para os consumidores. E também realizei diversos workshops, seminários e palestras para que outras famílias também pudessem ter acesso à informação sobre como criar galinhas em casa, tanto para o consumo próprio e melhoria da saúde, como também para fazer uma renda extra. Não é conto de fadas, mas o negócio se tornou a galinha dos ovos de ouro para Wagner, a esposa e os três filhos. Foi com a granja que a família conquistou o Green Card. De fato, o Green Card foi concedido porque o nosso projeto não era simplesmente a criação de galinhas, mas sim ser um agente de transformação numa sociedade que está doente, com diversas pessoas morrendo por obesidade, doenças cardíacas, diabetes e tantos outros problemas originários justamente numa mal alimentação. Agora, a família vive um novo capítulo dessa história, com os projetos de expansão da granja e o trabalho para continuar inspirando outros imigrantes sonhadores que, assim como eles, desembarcaram no país dispostos a superar qualquer desafio. E esse é um país de imigrantes. Então, independente do seu status imigratório, saiba que esse país precisa muito de você. Ele precisa de um trabalhador sério, pontual, que presta um bom serviço, porque os americanos estão aí, estão sedentos por bons prestadores de serviços e bons fornecedores. E já que a gente está falando de residência permanente, saiu um ranking das profissões que mais oferecem possibilidade de conseguir o Green Card, realizada por ONGs pró-imigrantes. O setor de técnico de informática está no topo dessa lista. TI é uma das eras que mais possibilita conseguir a residência permanente aqui nos Estados Unidos. Esse setor inclui desde ciências da computação, engenharia de software, segurança cibernética até inteligência artificial. Profissionais das áreas de administração, finanças e marketing também se destacam para conseguir o documento que permite morar legalmente aqui no território norte-americano. Outros setores são recursos humanos, gestão empresarial e fiscal, direito tributário, educação, saúde e aviação. São mais de 10 mil empregos disponíveis aqui nos Estados Unidos que estão carentes de mão de obra. Para tentar preencher essas vagas, o governo americano facilitou a entrada e o Green Card para os imigrantes com qualificação através dos vistos EB1 e EB2. Olha, mudando de assunto, em Boston, Massachusetts, uma cena desoladora. O aeroporto da cidade voltou a ser usado como abrigo para mais de 100 famílias imigrantes que esperam uma vaga nos centros de acolhimento de recém-chegados. Os detalhes você vê agora com a repórter Giovanna Lucatelli. Dezenas de famílias estão ocupando este corredor do Terminal E do Aeroporto Logan, em Boston. Deitados no chão, com cobertores e colchões improvisados, adultos e crianças dormem na área da esteira de bagagens, à espera de uma vaga nos abrigos da cidade, que estão superlotados. Autoridades informaram que, nas últimas semanas, o número de imigrantes neste espaço do aeroporto aumentou em resposta à crise de imigração em Massachusetts. Boston é uma das cidades que mais tem recebido imigrantes de ônibus enviados direto da fronteira sul pelo governo do Texas. Em novembro do ano passado, por exemplo, o aeroporto estava abrigando temporariamente cerca de 7.500 famílias com lista de espera. De lá para cá, o número de pessoas dormindo no local chegou a diminuir. Mas voltou a aumentar agora, preocupando as autoridades. A governadora Maura Hillen voltou a dizer que em Massachusetts enfrenta uma grave e profunda crise de imigração e que precisa de ajuda financeira da Casa Branca para poder oferecer mais estadias com benefícios, como alimentação, banhos e cursos. O governo norte-americano anunciou a prisão de vários estrangeiros com ligações suspeitas com o terrorismo. Os oito imigrantes foram detidos e seguem sob custódia dos Estados Unidos, que ainda investiga o caso. Os oito imigrantes foram encontrados em Los Angeles, na Califórnia, na Filadélfia, na Pensilvânia e na cidade de Nova Iorque. Os homens são todos do Tajiquistão e teriam ligações fortes com o grupo terrorista Estado Islâmico. Segundo fontes ligadas à Casa Branca, o grupo entrou aqui no país separadamente pela fronteira sul. Em datas e locais diferentes, os imigrantes passaram com sucesso por uma triagem para pedido de asilo nos Estados Unidos. Mas os investigadores do ICE descobriram só mais tarde as possíveis ligações com membros do Estado Islâmico no exterior. Então os homens passaram a ser monitorados 24 horas por dia pelo FBI. Agora eles estão presos e o caso segue sob investigação. As autoridades acreditam que os estrangeiros estavam planejando um ataque para muito em breve aqui no país. Depois do intervalo, a gente fala da aprovação de uma lei em Nova Iorque para proteger as crianças das redes sociais. E mais, tem reportagem com um flagrante chocante de um treinador agredindo um aluno do ensino médio em uma escola do Michigan. Américas no ar. Nova Iorque se juntou ao hall dos estados norte-americanos que estão tentando restringir o uso das redes sociais por menores de idade. O Legislativo do Estado aprovou um projeto de lei polêmico que deve entrar em vigor nas próximas semanas. As informações você acompanha agora com a repórter Carolina Camargo. O projeto determina que crianças e adolescentes não vão mais poder acessar páginas sugeridas pelas redes sociais nem receber notificações dos aplicativos sem a autorização dos pais. As empresas também ficam proibidas de coletar e compartilhar informações e perfis dos menores de idade. A intenção é tentar evitar feeds que sejam considerados viciantes para os jovens, atrapalhem sua rotina, foco nos estudos e horas de sono. A discussão não é nova, mas a mudança chega em meio a um aumento da preocupação dos efeitos negativos das redes sociais na vida de milhares de crianças e jovens. A governadora Ketty Roku deve assinar o projeto de lei nos próximos dias. O assunto estava em pauta desde outubro do ano passado por conta dos casos de saúde mental envolvendo menores de idade e mídias sociais. Os pais aplaudiram a iniciativa, que foi chamada de Ambiente Digital Mais Saudável. Não foram anunciadas como serão feitas as fiscalizações nas redes sociais. O projeto de lei recebeu críticas da indústria de tecnologia, que alegou censura e inconstitucionalidade. Só este ano já foram registrados pelo menos 86 tiroteios não intencionais provocados por crianças aqui nos Estados Unidos. E de acordo com dados da organização Everytown for Gun Safety, esses incidentes causaram mais de 30 mortes. Diante de tantas tragédias que poderiam ser evitadas, junho foi escolhido como mês de segurança com armas de fogo para crianças. Por isso, especialistas alertam para a importância de conversar com os pequenos sobre a violência armada e lembram, para quem tem armas em casa, que a chave para a prevenção é armazenar corretamente os armamentos. Entre as dicas estão manter as armas sempre descarregadas, bloqueadas e longe das munições. A recomendação é ter caixas com fechaduras que podem ser abertas com combinações ou através de biometria. E olha, câmeras de vigilância de uma escola do Michigan flagraram uma cena impressionante de um treinador atacando um dos estudantes do ensino médio nos corredores do colégio. Ele foi demitido, mas os pais do garoto querem mais. Eles estão acusando o homem formalmente na justiça. Os pais de Michael estão em choque por essa cena. O filho deles anda no corredor, quando alguém vem por trás e usa uma peça de roupa para enforcá-lo. O agressor é um dos treinadores de esportes da Ypsilanti High School. A mãe do jovem diz que a cena a fez perder a confiança no sistema escolar e também nos educadores. A família só soube do que aconteceu porque o jovem chegou em casa machucado, então revelou, como tudo começou, que ele estava andando no corredor e o treinador o mandou fazer algumas flexões. Ele teria negado, dizendo que estava com o braço machucado e que voltaria para a sala de aula. Foi quando o coach veio atrás, tirou uma blusa do corpo e estrangulou o aluno. A mãe de Michael conta ainda que foi até a escola para haver as gravações dos vídeos de vigilância, mas teve o pedido negado. Eles só conseguiram acesso às gravações através da polícia após denunciar o caso. O advogado da família diz que vai seguir pressionando para garantir que outros alunos não passem pela mesma situação. A escola disse em nota que já expulsou o coach, que tais ações são absolutamente inaceitáveis e que não serão toleradas. Os pais de Michael querem que o treinador enfrente acusações criminais sobre o que aconteceu. No Oriente Médio, proposta de cessar fogo apoiada pelos Estados Unidos segue paralisada. Até agora, nenhum dos lados do conflito se comprometeu publicamente com o plano. Enquanto isso, bombardeios e confrontos seguem na faixa de gás e na fronteira com o Líbano. Hoje, um inquérito da ONU acusou tanto Israel como Hamas de cometer crimes de guerra. O enviado especial da Record à Tel Aviv, Matias Brotero, tem mais informações sobre o conflito armado. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, disse hoje que algumas alterações na proposta que foram pedidas pelo Hamas são viáveis, porém outras não são. O político se reuniu com representantes do Catar e do Egito, que também são mediadores. O primeiro-ministro do Catar defendeu que tanto Israel quanto Hamas devem ser pressionados. Enquanto não há decisão sobre o acordo, Israel usa drones para atingir alvos ligados ao Hamas na faixa de Gaza. Hoje, o Domo de Ferro, o Sistema de Defesa Aéreo de Israel, interceptou foguetes disparados pelo grupo militante Hezbollah, no norte do país. Os ataques do Hezbollah contra Israel têm sido frequentes desde o início do conflito. Mas, dessa vez, o grupo terrorista lançou cerca de 200 foguetes contra o norte do país. É o maior bombardeio desde o início da guerra, em outubro do ano passado. O ataque aconteceu um dia após os israelenses terem lançado um foguete em direção ao Líbano que matou o comandante de alto escalão do Hezbollah, Abu Taleb. Matias Brotero, para o Américas no ar. No próximo bloco, o presidente Biden anuncia que vai remover dívidas médicas dos relatórios de crédito, beneficiando milhões de pessoas. E tem um alerta sobre a importância de deixar as telas de lado se você busca por um envelhecimento mais saudável. E se você tem uma baixa pontuação de crédito por causa de dívidas médicas, a gente tem uma boa notícia. O presidente Biden anunciou uma medida para evitar que essas contas pendentes reflitam no seu credit score. A Cone Rocha mostra para a gente que essa regra pode ajudar na saúde financeira e no bem-estar de mais de 15 milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos, principalmente os latinos. A ideia é que essa medida do governo Biden tire as contas médicas negativas dos relatórios de crédito da população. Assim, as pessoas vão poder voltar a ter pontuação suficiente para se qualificar para hipotecas e empréstimos, por exemplo. É que depois da pandemia, o número de moradores endividados com contas médicas pendentes mais que dobrou no país. E sem dinheiro para quitar esses débitos, muita gente ficou com um histórico financeiro ruim e se tornou inelegível para obter um crédito. Só para se ter uma ideia, hoje existem cerca de 20 milhões de pessoas endividadas com contas altas em hospitais, clínicas e centros médicos. O Consumer Financial Protection Bureau vai usar o relatório das empresas de créditos para ver quem tem esse tipo de dívida e assim reavaliar a pontuação. O projeto vai passar agora por um período de consulta pública. A expectativa é que essa medida só entre em vigor no próximo ano. É uma medida boa porque isso vai facilitar muito a vida das pessoas para financiar, financiamento, porque essas dívidas de hospital, isso é muito caro, que é muito difícil, inclusive, para as pessoas pagarem. Então, eu sou a favor. E se você gosta de sentar na frente da televisão para ver séries e filmes, saiba que esse hábito pode ser prejudicial na busca por um envelhecimento mais saudável. Um novo estudo mostra que não basta melhorar a alimentação e tomar outras iniciativas se você não priorizar a atividade física no lugar do tempo de tela. Pesquisadores analisaram 20 anos de dados de mais de 45 mil pessoas que tinham 50 anos ou mais. E foi, olhando atentamente para essas informações que começaram a ser coletadas nos voluntários em 1992, que se descobriu que a cada duas horas adicionais, sentado na frente de uma TV ou computador, está associado a uma diminuição de 12% nas chances de envelhecer de maneira saudável. Ao mesmo tempo, foi possível descobrir que adicionar duas horas de atividade física leve ao longo do dia adiciona um aumento de 6% na probabilidade de um bom envelhecimento. Os especialistas dizem que se você não tem tempo para a prática de exercícios, pode usar estratégias importantes no trabalho mesmo, como levantar-se com frequência e ir mais vezes ao banheiro ou tomar água para movimentar o corpo. Começar o dia com meia hora de caminhada ao ar livre também pode ajudar. E mesmo se você estiver cansado, não desista. O corpo vai acostumar com o novo hábito e aos poucos você pode expandir esses minutos de atividades para ao menos uma hora diariamente. E para quem está pensando em viajar neste verão, é melhor se preparar, viu? Além de pagar mais caro nos pacotes, refeições e viagens, você ainda vai ter um custo extra que virou obrigação em muitos lugares. Os tips, as gorjetas também encareceram e por isso a gente preparou um guia para orientar você sobre quando, onde e quanto deve pagar. Na hora das férias, é comum pensar nos gastos das viagens com passagens aéreas, hotéis e passeios. Mas os especialistas dizem que as pessoas sempre se esquecem de um custo extra, os tips. A especialista em etiqueta Diana Gotsman diz que incluir as gorjetas no orçamento é essencial para ter um planejamento de viagem sem erros ou surpresas. Hoje em dia, estamos sendo questionados a dar os tips com mais frequência do que no passado e com valores acima do esperado. Mas você sabe quando e qual o valor que deve pagar? Daiane afirma que pode não parecer, mas existem padrões de tips que devem ser pagos nos Estados Unidos. No aeroporto, se você receber ajuda com as malas, isso equivale a um dólar por bagagem. Caso contrário, não pague nada apenas por pedir orientação. Essa regra também pode ser aplicada no hotel. Você só deve pagar se as malas forem levadas até o quarto. Caso contrário, não. Ainda no hotel, se pedir dicas ou instruções rápidas ao concierge, não dê gorjeta. Isso faz parte do serviço dele. Não é algo que você precisa agradecer. Já para as pessoas que limpam o seu quarto, o valor ideal de tip é de 3 a 5 dólares por dia. Para os motoristas de táxis, o valor subiu. É entre 15% e 20% da corrida. Nos restaurantes, você vai ser intimado a pagar os valores que eles pedirem na conta, que pode variar de 15% a 25%. Esteja preparado. Daiane diz que o segredo é viajar nas férias munido de informações e valores, incluindo os tips. Assim, você vai saber exatamente quanto vai gastar e não vai cometer erros no seu orçamento. Os tips não vão ser para todos e nem com valores exagerados. Dessa maneira, todo mundo sai ganhando e você consegue aproveitar sua viagem e relaxar sem ficar fazendo contas. No próximo bloco, a gente mostra uma tempestade intensa que está atingindo o sul da Flórida e que ainda pode se tornar a primeira depressão tropical da temporada de furacões. E tem os detalhes de uma pesquisa feita por uma cientista brasileira aqui nos Estados Unidos que mapeia os maiores problemas de saúde que afetam homens e mulheres. Américas no ar. Oferecimento. Rejub Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros dos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. A temporada de furacões começou na Flórida com uma intensa tempestade provocando inundações e alertas de tornados. Já são horas de chuva recorde e ventania forte aqui no estado. Várias regiões estão debaixo d'água. Em Sarasota, por exemplo, caiu tanta água que os meteorologistas disseram que equivaleu a quase um mês de chuva. Em várias outras regiões houve alerta de tornado, mas sem registro de feridos. Todo o sul da Flórida está debaixo dessa tempestade intensa que é resultado de uma formação desorganizada que veio do Golfo do México. Esse sistema que está cruzando a Flórida quando atingir o Atlântico pode se tornar a primeira depressão tropical da temporada de furacões deste ano. Os especialistas dizem que a previsão é que esse mau tempo dure até sexta-feira e afirmam que isso já é uma amostra do que está por vir nos próximos meses. Esta deve ser a estação mais ativa de tempestades e furacões. Vamos aproveitar a gente que está falando de clima, dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão em boa parte do país para amanhã. Olha só, em Boston a gente tem tempo encoberto com mínima de 64, máxima de 84. A gente tem sol entre nuvens em Nova York, Washington, Norfolk e Charlotte com máxima de 90 graus em Charlotte. Atlanta, essa mesma temperatura, tempo encoberto também. Flórida, olha como a gente falou, tempestade em toda essa região com máxima de 91. New Orleans, não tem chuva por lá, máxima de 93. Calor nessa área, rios com a mesma temperatura, mas um pouco de nuvens ao longo do dia. São Antônio, temperatura sobe mais, aí a máxima de 97, vai ter um pouco de nuvens ao longo do dia também. Ela passa, olha só, gente, sol brilhando, máxima de 109 graus. Albuquerque, máxima de 100 graus. Todo sol brilhando nessa região intensamente aí. Phoenix, bastante calor, 109 de máxima, 82 de mínima. Las Vegas, a máxima não passa de 66, a mínima fica de 79, toda essa região aí. E vocês estão vendo que tem bastante sol, bebendo bastante água nessa área aí para não desidratar. E olha, São Francisco, a gente tem um clima mais ameno, com mínima de 53 graus, máxima de 63. E olha só essa notícia, gente, um estudo brasileiro inédito que foi apresentado aqui nos Estados Unidos apontou que a insônia pode ser um sinal de depressão direto e não uma consequência. Sabia disso? O estudo indicou que tem muita gente que sofre de insônia e não relaciona o problema à depressão ou vice-versa. Os médicos descobriram que dormir mal durante a noite consistentemente está diretamente ligado a esse transtorno mental. O Instituto do Sono de São Paulo fez vários exames em voluntários, desde polissinografia noturna até DNA, e descobriu que os dois problemas têm as mesmas origens genéticas. Os resultados inéditos foram apresentados no encontro Sleep 2024, que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Os especialistas disseram que a privação de sono não potencializa a depressão, mas a insônia, como um problema crônico constante, sim, ajuda a desenvolver a doença. Quem tem insônia sem causa aparente pode estar iniciando um processo de depressão que ainda não tem conhecimento. E quem tem depressão vai sofrer de insônia em algum momento do transtorno. Nos dois casos, a orientação é procurar um especialista para fazer exames para confirmar o diagnóstico e iniciar um tratamento com antecedência. E ainda falando de saúde, uma médica brasileira da Universidade de Washington coordenou um estudo mundial aqui nos Estados Unidos e que agora está sendo usado como referência por diversos especialistas. A pesquisa apontou quais são os problemas de saúde que mais impactam homens e mulheres. A reportagem é da Iloa Orazem. Homens não são de Marte e as mulheres não são de Vênus, mas a medicina, às vezes, insiste em tratá-los como se eles fossem de outros planetas. Uma pesquisa global conduzida pela médica brasileira Luisa Flores aqui nos Estados Unidos e publicada na The Lance Public Health, mostrou diferenças nas 20 principais causas de morte e doença em todas as idades e regiões do mundo. E as mulheres tendem a viver por mais tempo, mas com a saúde mais fragilizada. Elas têm mais chances de ser vítimas de dores na lombar, depressão e enxaqueca, enquanto os homens registram mais casos de doenças cardiovasculares, acidentes de trânsitos e Covid-19. Talvez o ponto mais importante deste estudo seja o fato de que a maioria das diferenças entre os sexos apareça justamente na adolescência. Essa não é apenas a época em que as assimetrias biológicas emergem, mas também o momento em que as normas de gênero começam a ter um impacto na vida da pessoa. Tudo isso leva a crer que saúde não se trata apenas do corpo biológico em que uma pessoa nasce, mas também da experiência de gênero e do ambiente em que se vive. A pesquisa mostra, por exemplo, que mulheres são mais facilmente diagnosticadas com transtornos mentais, mas suas queixas em relação à dor são subjugadas. Além disso, há uma tendência nos sistemas de saúde globais de equiparar a saúde da mulher à sua capacidade reprodutiva. Para mudar este cenário, médicos e pesquisadores recomendam como primeiro passo um sistema de coleta de dados mais específicos sobre gênero e sexo. Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo da série Reis, a Divisão. Boa noite, gente. Boa noite, gente.